Algas. Quando pensamos em algas, pensamos naquelas plantas aquáticas que encontramos na praia, ou no nori, a alga da comida japonesa. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que, na verdade, somos ficodependentes. Isso porque utilizamos vários derivados das algas no nosso dia a dia, como na ração, na pasta de dente, no sorvete e no colarinho da cerveja. Essa ficodependência não é recente. Por séculos, as macrogas têm sido usadas como fonte de alimentos em diversos países. Nos últimos anos, as algas vêm recebendo atenção como fontes promissoras de alimentos funcionais, apresentando uma fonte alternativa e sustentável de macro e micronutrientes e para obtenção de compostos de alto valor agregado. Como obter isso de forma sustentável? Utilizando uma metodologia de extração que valoriza ao máximo a biomassa algal, a biorefinaria, que visa a obtenção de múltiplos componentes com a utilização máxima de uma única biomassa. O mais comum é buscar a extração de um único produto. No entanto, pensando de forma mais sustentável, é preciso mudar esse foco para um processamento integrado da biomassa, o que torna o método da biorefinaria ideal para esse propósito. Os avanços nessa abordagem podem ajudar no desenvolvimento de uma economia industrial comercialmente sustentável, tanto para uma economia circular, como para a bioeconomia azul, minimizando o impacto nas mudanças climáticas e com uma produção mínima de resíduos. Pensando nas algas como alimento funcional e fonte de bioprodutos, combinados com procedimentos de biorefinaria, surgiu esse projeto, que visa quantificar os principais metabólicos de alto valor agregado de sargaço filipêndulo e piropes espiralis com base em uma extração de biorefinaria. Meu nome é Lara Habib Jankowski e esse projeto é realizado no Instituto de Biosciência sob orientação da professora doutora Fungi Cho. Ao longo do vídeo, você deve ter percebido que alguns assuntos abordados nesse projeto se encaixam diretamente com as ODSs. Mas quando falamos de algas, é possível encontrar soluções para uma série de problemas, alcançando indiretamente 16 objetivos. Como? Indiretamente, estamos promovendo uma água mais limpa e própria para a vida marinha, promovendo o trabalho para todos, consequentemente a uma redução das desigualdades e a promoção de uma educação de mais qualidade. Além disso, é possível ter energia acessível e limpa a partir de biocombustível. Tudo isso permite alcançar a paz e a justiça e a fortalecer uma parceria global para o desenvolvimento sustentável. Muito obrigada!